agora vamos para artman ultimo reset fiz o crisol, vamos fazer o reset, não faço todos os reset é que tem anoitecer, missão de assalto, blá 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 não faço tudo não, faço só esses basicão subiu bem, não vou deixar o negócio do dor Olá, para você. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. 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 Mas para Como estão as coisas? Sabia que a colmeia nesse sistema tem medo de você? Não sei o que você fez com eles Mas deu certo Preparar pra Transmet Mata os inimigos Pega as fagulhas Deposita elas no banco Inimigos a caminho da praia Minimigos nas árvores Fagulhas sendo drenadas Os estorbos tem que morrer irmão Enviando estorbo pequeno Tá aberto O invasor vindo aí Algo de alto valor identificado Pega ele Invasor adversário abatido Já podem respirar Inimigos chegando nas ruínas Inimigos chegando nas ruínas É assim que os possuídos se sentem Se divirta Fagulhas sendo drenadas Os estorbos tem que morrer irmão Guardião abatido 10 segundos E aí E aí E aí A equipe adversária tá com um primitivo Se ele morrer Eles vencem Estão preparado Armas em fundo Invasor em campo Cuidado O invasor foi nessa Peguem ele na próxima E já é A equipe adversária eliminou o primitivo deles O invasor foi nessa Essa foi horrível gente Sai da porra O invasor foi nessa O invasor foi na próxima 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 Cuidado O invasor foi na próxima 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 Já perdemos Vai vomitar O invasor foi na próxima O invasor foi na próxima O invasor foi na próxima Já voltou O invasor foi na próxima 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 O desafio passadora ultimanha matar 50 guardiões eu fiz. Sim? Sim? Dora, hein? Tá... Riscando toda hora, hein, Dora. Meu Deus, hein. Tchau. Feito. Então reset o que eu faço, né? Está concluído. Galera, fiz o desafio da passadora de artimanha. Era matar 50 guardiões. Diferente do outro do mês passado que eu fiz, eu acho. Semana passada, esse retraso não que eu fiz. É diferente. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E... Tchau.